Agora eu vou pra Anápolis. Pessoal, hoje, logo cedo, chegou essa ocorrência. Negócio totalmente diferente do habitual. Movimentação pesada lá em Anápolis e não tinha como ser de outra forma. Um policial militar acabou morto e outros dois agentes de polícia civil foram baleados em uma operação em Anápolis. O militar era o alvo de um mandado judicial de busca e apreensão e um de prisão temporária. Na versão até agora, ele teria resistido à ordem de prisão e ali o confronto aconteceu. Reportagem na tela do Cidade. A retirada do corpo do sargento Welton da Silva Vieiga foi acompanhada por vários policiais militares, familiares e moradores. Ele teria trocado tiros com agentes da polícia civil que cumpriam mandados de prisão temporária e busca e apreensão contra ele. Dois policiais civis também foram atingidos e levados para o Hospital de Urgências de Anápolis. Na versão da polícia civil, os agentes chegaram aqui na casa de Welton por volta das seis horas da manhã e se identificaram. Segundo eles, o policial militar se recusou a abrir o portão. Por isso foi necessário o arrombamento, momento em que o Welton começou a atirar. Mas existe uma outra versão dessa abordagem. Uma mulher que estaria lá dentro da casa, junto com um policial, afirmou que os agentes da polícia civil já chegaram derrubando o portão. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Anápolis. Durante a coleta de provas na casa do sargento, a polícia localizou três armas, munições, além de uma balaclava e placas de carros que estavam numa casinha de cachorro. Todos os objetos serão periciados. Consta na decisão da justiça que permitiu o cumprimento dos mandados que o Welton é investigado em um homicídio ocorrido em dezembro do ano passado. O fazendeiro Luiz Carlos Ribeiro da Silva é a vítima. Ele saiu para comprar cigarros em uma loja de conveniência e, ao voltar para o carro, foi surpreendido pelo veículo dos executores, que efetuaram vários disparos. A motivação desse crime ainda não foi divulgada. O Welton já responde processos nas varas criminal e militar. Em 2014, ele foi um dos 14 policiais militares presos na Operação Malavita. A operação descobriu uma organização criminosa que sequestrava, extorquia e matava traficantes, parentes de traficantes e testemunhas de abordagens. O Welton tinha 39 anos e estava lotado no 24º Batalhão da Polícia Militar de Nerópolis. A casa dele tem três câmeras de segurança apontadas para o portão. As imagens foram coletadas para contribuir com as investigações. Um dos policiais levados para o hospital teve alta médica. O outro foi transferido para outro hospital aqui em Goiânia, onde ele vai ser operado. Sobre esse caso, a Secretaria de Segurança Pública, a SSP aqui de Goiás, informou que equipes especializadas da Polícia Civil, com o apoio da Corregedoria da Polícia Militar, foram à residência do policial militar em Anápolis, para cumprir ali um mandado de prisão e outro de busca e apreensão, tendo em vista uma investigação que corre sob sigilo. Entretanto, houve uma reação que levou a uma troca de tiros, atingindo dois policiais civis que ficaram feridos e culminando na morte do policial militar. As investigações seguem e sob sigilo.